A Cáritas da Ilha Terceira levou ao Centro Cultural e de Congressos, em setembro, o tema da educação, um desafio para todos. O segundo fórum educativo está integrado no programa 3D. Num evento que, para a Cáritas da Ilha Terceira, simboliza a busca constante pelo avanço e colaboração, essenciais para enfrentarmos os desafios da atualidade. Estamos em constante mudança. A complexidade dos desafios exige que estejamos abertos a novas ideias e soluções. Foi com esta premissa que, no ano de 2014, a Cáritas da Ilha Terceira, em conjunto com a Câmara Municipal de Angra do Uriulismo, abraçaram o projeto 3D, acreditando que todos nós podemos desempenhar um papel crucial na formação de cidadãos responsáveis. É a responsabilidade de todos nós garantir uma educação de qualidade, independentemente da origem social, económica ou geográfica. A educação é um dos grandes pilares da sociedade. Os profissionais da área foram o alvo do encontro que visou a reflexão e melhoria de respostas. Todos vocês são imprescindíveis para um futuro melhor. O vosso trabalho vai muito além da transmissão do conhecimento. Cada um de vocês tem o poder de inspirar sonhos e semear sementes de esperança. Agradeço a todos por estarem aqui e por fazerem parte deste evento, que o dia de hoje deixe alguma marca na vossa caminhada profissional e pessoal e, acima de tudo, possa, de alguma forma, servir de inspiração para a ação em prol de um futuro melhor. O programa 3D, que está por detrás de tudo isto, é um dos programas que a Câmara Municipal aprovou e que tem vindo a financiar e corresponde também a um designio da própria autarquia. Portanto, não estou a falar sobre o passado, quero-vos falar sobre o presente. E, de facto, esta questão do 3D, das três dimensões, nós considerarmos aqui o aluno num contexto tridimensional, ou seja, os alunos em si, mas depois a escola, os professores e as famílias, é algo de extremamente importante, particularmente quando nós olharmos para um público, para um grupo de alunos, que de alguma maneira fica um pouco arredado daquilo que são as políticas educativas mais tradicionais. Na verdade, nós ao longo dos anos, e contra mim ou a meu favor, isso agora depende do ponto de vista falo, temos tido uma política educativa que esteve sempre muito centrada nos professores, muito centrada nas questões das escolas e que tem deixado sempre os alunos um bocadinho como objeto da questão e não propriamente como centro da questão. Alam Menezes, antigo secretário regional da Educação, acentua o tom das críticas. Eu continuo a ver com enorme suspeita a resistência de algumas juntas de freguesia a fechar uma escola que tem meios de alunos, exatamente como que está presa à visão salazarista de que a escola é ali ao pé para que não saia dali, e obviamente isso tem consequências. Tem consequências pesadíssimas sobre o futuro dos alunos e a sua competitividade. Ou seja, nós continuamos a ter um sistema educativo em que estamos mais preocupados com as externalidades do sistema do que propriamente com aquilo que está a acontecer com o aluno e o que nós servimos hoje. E a verdade é que o sistema educativo e os alunos, e particularmente os resultados do sistema educativo, são questões fundamentais porque a educação continua a ser, eu já tenho lido algumas críticas àquilo que vou dizer a seguir, mas continuo a acreditar que a educação continua a ser o principal elevador social. Não há outra forma na nossa sociedade e no nosso modelo de sociedade de nós conseguirmos retirar alguém da pobreza de forma definitiva e sustentada que não seja através da educação. Mesmo que é uma pessoa que não teve possibilidade de seguir a educação, lhe saia o euro ou milhões, há uma fortíssima probabilidade que passado uns anos ela esteja exatamente no ponto de partida. Portanto, o que é que faz mesmo a diferença? É a educação. Há também um caminho feito na direção correta, atualmente em famílias nas quais o nível de instrução escolar era baixo, está a assistir-se a um grande salto educativo com a entrada dos mais novos no ensino superior. As conclusões são suportadas pelos dados dos últimos censos. Mesmo nas nossas freguesias mais recónditas, não há nenhuma que tenha menos de uma vintena ou uma trintena de licenciados. Nenhuma. Há uns anos atrás, haver um senhor doutor na freguesia seria motivo de espanto. Um. Hoje, nós temos uma freguesia, São Pedro, que tem 800 e não sei quantos licenciados. Reparem que há aqui uma mudança, uma mudança total e isto é resultado do sucesso que nós fomos ter. Em Angra do Heroísmo procede-se à revisão da Carta Educativa, no âmbito da qual foi realizado um estudo demográfico do município, que Allan Menezes considera ser um abre-olhos para a realidade que se vive em cada freguesia, poucas crianças e poucos jovens. É o setor económico que tem de dar cartas ao conseguir gerar oferta de emprego. Do nosso lado, continuamos orgulhosamente a manter provavelmente o melhor programa de bolsas deste país, municipal deste país. Nesta altura, ainda está a correr o prazo de candidatura, não sabemos quantos vão ser os bolseiros para o ano letivo que agora se inicia, mas neste momento o município está a investir cerca de 750 mil euros nos jovens angrenses que estão a frequentar o ensino superior. Isto tem permitido que muitas famílias que teriam grandes dificuldades a manter os seus jovens no ensino superior o possam fazer. Exatamente porque acreditamos no elevador social, mesmo que esse elevador conduza a Paris ou a Berlim ou a Londres. A educação enfrenta grandes desafios e merece uma constante atenção e avaliação para corresponder às necessidades dos alunos. Diferentes desafios com que a educação se confronta nos dias de hoje, tais como a inclusão do digital no processo de ensino-aprendizagem, os aspectos relacionados com a metricidade, a saúde mental ou o desenvolvimento socioemocional. Investir na educação é investir no futuro das novas gerações. Robustecer o nosso sistema educativo para que o mesmo possa responder aos desafios que a sociedade lhe coloca é um imperativo de todos. Potenciar práticas pedagógicas reveladoras de sucesso é uma obrigação constante de todos os agentes educativos. é encontrar os percursos educativos mais adequados às necessidades dos alunos é potenciar a motivação, a aprendizagem e o sucesso. É sob a égide destes princípios que todos os agentes do sistema educativo devem agir. Em permanente articulação, concertação, diálogo e interação na procura das melhores respostas para os maiores desafios. O Governo Regional tem a sua própria estratégia neste campo, que inclui profissionais e alunos. Desde logo, por via da valorização dos profissionais de educação, mas também e sobretudo pela potenciação das aprendizagens dos alunos através do conhecimento curricular e da implementação de vários projetos pedagógicos à escala regional. Temos um incremento efetivo e prático das expressões no primeiro ciclo, por via das alterações organizacionais que vão ocorrer já neste ano letivo. Temos o desenvolvimento das capacidades do raciocínio lógico-advocativo dos nossos alunos, por via do investimento no projeto Pensamento Computacional no primeiro ciclo, que este ano letivo abrangerá os alunos dos primeiros e segundo anos de escolaridade. O aumento dos perfis de desenvolvimento da competência eleitora, aproximando-os da média europeia, um trabalho em contínuo e anual, por via da aplicação do programa A a Z nas nossas escolas. A potenciação e desenvolvimento das competências socioemocionais e o combate ao insucesso e abandono escolar. A ação está sob alçada da Direção Regional da Educação, mas também de outras como a da promoção da igualdade e inclusão social. O apoio ao ensino básico, aos alunos que se frequentam o ensino básico, faz-se através dos pontos de estudo. Estavam previstos na Estratégia Regional para a Erradicação da Pobreza, cinco pontos de estudo, nós vamos fazer doze e tentar sempre ver se a abrangência se torna ainda maior. Estes pontos de estudo têm uma visão e uma missão muito interessante, que é não só apoiar o estudo, obviamente, como o nome indica, mas também alargarem os horizontes destas crianças e, portanto, além do acompanhamento ao estudo, há sempre uma parte que é dedicada ou às artes, ou às ciências, ou às línguas, para que eles também possam ter acesso a estas outras ferramentas que nós sabemos que fazem toda a diferença. E depois vai até ao apoio, ao acesso e à permanência no ensino superior através das bolsas, das bolsas de estudo, que é uma medida de PRR, mas que também tem participação do ORA, do Orçamento da Região, e das perpinas, que é assumido também pelo Governo Regional. A construção do percurso escolar no contexto de transformação digital foi um dos painéis do encontro. O psicólogo Renato Carvalho abordou os desafios para os contextos educativos numa era em que as redes sociais e a inteligência artificial dominam o dia-a-dia. Pede-se regulação. O que continua a ser essencial, ou seja, nós temos toda esta transformação digital, temos todas estas ferramentas digitais, mas há questões que continuam a ser essenciais. E uma das coisas que continuam a ser essenciais do ponto de vista do desenvolvimento humano, da saúde psicológica, do bem-estar, são as competências sociais e emocionais. Aliás, a minha conclusão vai ser esta. Portanto, já ficamos aqui tratados, já me posso ir embora. As questões das competências relacionais, das competências sociais e emocionais, continuam a ser um dos maiores preditores em vários níveis, incluindo o desempenho académico, da integração social e por aí fora. E, portanto, prestarem atenção a este assunto e investirem nesta esfera. Este pequeno exemplo que ilustra o que é que acontece. Mas, portanto, a questão deve haver já vários documentos, quer na esfera da educação, quer na esfera mais ampla, que se dedicam a estudar o impacto destas dimensões. Este aqui, por exemplo, da Associação da APA, da Associação Americana de Psicologia, com a Associação de Professores dos Estados Unidos, que fala desta questão e faz aqui um call para que haja maior regulação, maior intervenção nas redes sociais, porque nós sabemos que não é apenas no nível individual que a questão do impacto das redes sociais e a boa utilização das redes sociais se coloca. Portanto, não podemos centrar isto tudo apenas no nível individual. Nós temos que colocar isto no nível social e da regulação. E, portanto, isto tem a ver com os dados que nós temos, o que é que funciona e o que é que não funciona, e não podemos atribuir apenas ao indivíduo a responsabilidade de lidar e poder processar melhor estas realidades. A saúde mental na infância e o impacto das relações interpessoais no sucesso educativo foram outros dos cinco temas abordados por especialistas em diversas áreas. Integrada também no projeto da Cáritas, a exposição Emoções em 3D. Crianças das escolas do primeiro ciclo de São João de Deus, São Mateus, Terra Xã e Cantinho, expressaram através da pintura diversas emoções. As telas saíram da escola e foram ao encontro da comunidade. Más explicações pelos próprios artistas. Foi o trabalho de emoções e a gente só trouxe tintas, quadros para desenhar. E gostaste de fazer este trabalho? Sim. Uma cara triste. O que é que achas que é tristeza? Batida, aponta pés, socos. É uma coisa boa ou uma coisa má? Má. O que é que te faz sentir feliz? Quais são as coisas assim que te deixam mesmo bem contente? Quando a gente devida as coisas e a gente brinca um com o outro. A vergonha. O que é que tu achas que é a vergonha? É uma pessoa que pergunta uma coisa e eu fico envergonhada. As pessoas envergonhadas... Ficas, por exemplo, envergonhada em que situação? O que é que te deixa envergonhada? Quando as pessoas me disseram que estão com saudade de mim, por isso que eu fico envergonhada. E ficas envergonhada em falar para a televisão? Como agora? Por agora eu estou... Por agora eu me estou envergonhada. Agora eu estou a falar super bem, assim... A felicidade. O que é que te deixa feliz? Quando a brincar minha melhor amiga. O que brincadeiras é que vocês fazem? Pais e as mães. Olha, e vocês já acham que os adultos, as pessoas crescidas, são felizes? Não sei. São felizes, brincam um com o outro, mas eles têm que se ajudar e ficar felizes. Quando alguém ajuda um e o outro, aí que eles fiquem felizes, sintem-se bem. Oh, meninas, os pais não brincam. Os pais não brincam. Não, só podem brincar com criança. No Projeto 3D, na aplicação do programa Aventuras em 3D que o Projeto 3D aplica, nós convidamos os miúdos do primeiro ano, todos os anos, a exprimirem através da arte as emoções que são trabalhadas ao longo do ano. Daí resultam essas telas e os miúdos convidam os pais a estarem presentes e a conhecerem os seus trabalhos. Numa tentativa de chamar a família à escola e de entrosar a família com o processo educativo. Essa expressão tem a particularidade de que não está descrito em cada quadro a emoção que está lá patente. São as pessoas, são os convidados, são os visitantes que vêm cá e visitam a expressão que são chamados ou são convidados a escrever qual é a emoção que lhes transmite aquele quadro. Educação, um desafio para todos. A aposta neste setor é a certeza de estar a investir numa sociedade com maior conhecimento e mais preparada para construir um futuro mais risonho.